Abusada E aí quando você vai chegar no orgasmo Vem do nada o João Kleber Falando para, 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 para Vamos rever se você está mesmo ereto ou não Tira todo o tesão do futebol Essa que é verdade garotinho Cazão, o que você tem para falar do Vard Que é o árbitro de vídeo Mamelucos, cuidado com os mamelucos É isso aí Cazão É tanto o árbitro de vídeo no futebol Que o próximo BBB Vai ser gravado dentro do Maracanã Eu estou na goela mesmo Até porque não se pode mais lugar nenhum que tem TV Daqui a pouco você vai entrar na fazendinha Lá da Rosaninha em Campinas Que é um lugar de entretenimento masculino E vai ter câmera para todo lado Pão! E esse negócio também de dois jogos decisivos ao mesmo tempo Você fica perdido na TV É igual quando você vai na balada E tem duas amigas bonitas te olhando Você fica perdido Não sabe se olha para cá, olha para lá E acaba não pegando ninguém E essa que é verdade Uruguai, Rússia, né? A Rússia que broxou, né? A Rússia também Que só pega os times fácil E essa que é a verdade Parece eu quando ia na balada Eu só pegava a mulher feia E essa que é a verdade Quando eu pegava a bonita eu tomava bota E o Cavani que deixou o Soares bater falta O que é um milagre Eu acho que ele tem medo de vampiro, garotinho Até porque o Uruguai pegou a dona da casa e meteu o fumo Parece aqueles pornozão Da Rita do Cadillac, da Regina Caserbre Que são umas batas de umas atrizes E o esquenta era chato pra caramba Programa chato, eu falo mesmo Dona Guela, garotinho Uá, Arábica e Egípcio Jogo chato pra caramba Eu não é, Cazão? É, Dibiasi Outro dia eu mudei meu sobrenome pra Dibiasi Verdade, chato pra caramba Né? Um jogo tão ruim Mas tão ruim Um jogo tão Série C Que devia ter sido passado no esporte interativo Até porque Arrotei O esporte interativo é o baita do canal Tem um monte de amigo lá E passa a Série C Essa que é a verdade, garotinho E o time do Egito é tão ruim Que esse tal de Sérgio Ramos Ele não foi maldoso com o Salah Ele tentou fazer um favor Né? Pro Salah não passar vergonha Essa que é a verdade Portugal Que não conseguiu ganhar dos iranianos Né? Do Saddam Rousseff Até porque ele é irmã da Dilma Rousseff Que foi tirada do poder Se foi golpe ou não Né? Esse Cláudio Temer aí É um baita do presidente ruim pra caramba E o Dona Guela, garotinho Dona Guela Essa que é a verdade Casão, o que você tem pra falar aí De Marrocos, Espanha Portugal e Irã Passou Portugal e Espanhola É Mármore Mármore Carrara É... Com Cupim É... Sou muito amigo do Cupim É... Cupim Jossua É... O Cupim é diferenciado, né? Valeu Cupim E no jogo O árbitro mandou votar o vídeo lá Pra ver se foi pênalti O nome do Cristiano Ronaldo Que pra falar a verdade O árbitro mandou ver o vídeo Pra poder ver mais do Cristiano Ronaldo Que é bonito pra caramba, garotinho Essa aqui é a verdade, né? E a Espanha não tá com nada Portugal também E o Neymar é chato pra caramba Até porque eu já peguei chato Né? Eu já peguei Tem que tomar cuidado Garotinho Tem que se... E aí se preservar Usar preservativo Até porque preservar o meio ambiente É bom pra caramba também Terminando aqui Com o Caião Ribeiro Pedindo pra você se inscrever em A No canal Vai lá, garotinho Exatamente, né? Então Pra você se inscrever no canal Com muita qualidade É Eu vou até cantar uma musicona Do Luan Do Léo Santana Eu já vou vendo Várias novinhas descendo Eu já vou vendão Várias novinhas descendão E vai descendo E vai descendo Mamãe Dá uma... Se inscreve aí Bonitão Com muita qualidade Que a gente agradece Mais um Diário da Copa Azul E aí